Existe um momento na vida que lembramos até morrer Um passado tão triste no amor que ninguém consegue esquecer Carregue uma triste lembrança de um bem que chorou me amar Está preso em meu pensamento e o tempo não vai apagar Fui ser esteiro da noite, andei vendo alvorecer Molhados com os bingos da chuva, com flores para lhe oferecer Fui ser esteiro da noite, andei vendo alvorecer Molhados com os bingos da chuva, com flores para lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor, em mim uma paixão nascia Lembra-te, nobra-te o rosto, na janela para me sorrir Um beijo de nossa vida, mas cerco todos os sonhos meus Fui ser esteiro da noite, andei vendo alvorecer Molhados com os bingos da chuva, com flores para lhe oferecer Fui ser esteiro da noite, andei vendo alvorecer Molhados com os bingos da chuva, com flores para lhe oferecer Cabelos estão grisalhos, no sereno da madrugada Eu vi o violão velho no canto, já não passo mais ser natal Abraço o calvoso sol, choro quando vejo a lua Parceira das canções lindas, que cantei na sua rua Molhados com os bingos da chuva, com flores para lhe oferecer Molhados com os bingos da chuva, com flores para lhe oferecer Molhados com os bingos da chuva, com flores para fazer Melhores com os bingos da chuva, com flores para lhe oferecer Obrigado.